O que é essa semana? O que é essa semana? Nós vemos Parshad Berrar Parshad Berrar Ela Começa Falando Berashem Berrar Sinai Lemor Berrar Sinai Lemor E lá ele fala Mitzvah de Shemitah Shemitah quer dizer Do ano sabático Ele fala Quando vocês vão vir para a terra Que a gente vai dar para vocês Veshaftah Haaretz Shabbat La Shem E a terra Vai descansar O Shabbat La Shem Ele fala que seis anos Você vai plantar o teu campo Seis anos Você vai plantar as suas árvores E no sétimo ano Shabbat 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 E ela Vai ser um ano sabático Seu campo Não pode plantar Seu vinhedo Não pode podar E assim por diante E Na Parashah Conta para nós Todos os detalhes Da proibição De trabalhar a terra No ano sabático Que é chamado Ano de Shemitah Ele é chamado Shabbat La Shem Shabbat Descanso Para Shem O nome da Parashah É Berrar Berrar Na montanha Berrar Sinai Berrar Ele pergunta o seguinte Na verdade Todas as Misfot Já foram dadas No Monte Sinai Então por que Que justamente Na nossa Parashah Fala da Mitzvah De Shemitah Do ano sabático Que foi dado No Har Sinai O que que justamente Essa Mitzvah Todas as demais Mitzvot Foram dadas No Monte Sinai Então essa é a pergunta Do Rashi Mãe Yann Shemitah Eitsal Har Sinai O que que tem a ver Essa Mitzvah De Shemitah Com relação Ao Monte Sinai Então o Rashi Explica o seguinte Da mesma forma Que essa Mitzvah De Shemitah Foi dada Com todos os detalhes Claroteia O Pratoteia As regras E os detalhes Foram entregue Do Sinai Assim também Todas as outras Mitzvah De Shemitah Foram dadas No Sinai Claroteia O Pratoteia Com todas as regras Gerais E todos os detalhes Foram entregue Do Sinai Quer dizer Da Mitzvah De Shemitah Nós aprendemos Todas as demais Mitzvah Da Torá E todas elas Foram dadas No Monte Sinai Quer dizer Então a Mitzvah De Shemitah De lá Nós aprendemos Para todas as outras Mitzvah Da Torá E todas elas Foram dadas No Monte Sinai Mas a princípio Não dá para entender Esse detalhe Por que que justamente Foi escolhido A Mitzvah De Shemitah Para comparar Com ela Todas as Mitzvah Da Torá Podia colocar Qualquer outra Mitzvah Tem Mitzvah Que são mais gerais Por exemplo A Mitzvah De Shabbat Que é comparada Com todas as Mitzvah Da Torá Nós temos A Mitzvah Tem várias Mitzvah A Mitzvah Do Tfilim Está escrito Com o Tfilim A Torá Foi comparada Com o Tfilim Tem muitas Mitzvah Que elas foram dadas Que elas foram dadas De uma forma Que são mais gerais Por que que justamente Essa Mitzvah De Shemitah Foi escolhida Para Dela Aprendemos Para todas as outras Mitzvah Da Torá Da mesma forma Que Shemitah Os detalhes dela Foram dados Do Sinai Assim também As demais Mitzvah Foram dados Os detalhes do Sinai Porque a gente aprende Justamente Da Mitzvah De Shemitah O Rebbe Explica Que na verdade Essa Mitzvah De Shemitah É uma Mitzvah Onde nós Encontramos Até onde vai A fé Do Judeu Imagina O homem Trabalha O campo dele Ele Ara Ele semeia Ele planta Ele colhe Enfim De lá vem a parnaçá Do ano inteiro dele De lá ele recebe a parnaçá Já é difícil Pedir para uma pessoa Olha Seis dias você vai trabalhar No Shabbat Você vai descansar Não tem trabalho Já é uma coisa Que não é fácil A pessoa parar de trabalhar Isso demonstra muita fé Que ele acredita em Deus Todos os momentos De repente Chega o sétimo ano E falamos para ele Olha O ano inteiro Você não vai trabalhar O ano inteiro Você não vai estar aqui Você não pode Podar Não pode arar Não pode semear Então A princípio Isso aqui Gera uma pergunta Que nem a Torá Fala mais adiante E se vocês vão perguntar E se vocês vão perguntar O que a gente vai comer nesse ano Não vamos plantar Não vamos colher Não vamos Então É uma pergunta muito forte Como que a pessoa vai fazer isso aqui E vai perguntar O que nós vamos comer Nós vamos fazer Não vamos trabalhar a terra De onde vai vir nosso sustento Então aqui nós temos aqui Um grande teste De fé Se a pessoa realmente vai acreditar Ou não acredita Isso aqui está nessa mitzvah de Shemitah Então por isso Essa mitzvah de Shemitah É uma mitzvah Que ela é muito geral Ela englomba toda a vida do ser humano Ela demonstra Que na verdade Toda a nossa Toda a nossa Parnassah Toda a nossa existência Todo o nosso sustento Está tudo na mão de Deus Isso significa A mitzvah de Shemitah Shabbat wa Shem Então por isso Para ela Foi comparada A todas as outras mitzvah da Torá Porque ela não é simplesmente Mais uma mitzvah Nessa mitzvah de Shemitah Nós encontramos Todos os detalhes De até onde vai A fé de um Yehudi Que ele tem que realmente Acreditar E está Totalmente Íntegro Na fé em Hashem De tal forma Que ele abre mão Do trabalho do ano inteiro E ele se dedica apenas Para assuntos espirituais Conforme explicam os comentaristas O que a pessoa faz No ano de Shemitah Ele vai Ele vai Simplesmente Estudar a Torá Afinal de contas Não vai trabalhar Não vai plantar o campo Então realmente Isso aqui Demonstra A base De muitas outras mitzvah da Torá Que a mitzvah de Shemitah É o maior teste De fé Em Hashem Que a pessoa Pode passar Então por isso Pergunta para nós Qual a ligação de Shemitah Com o Monte Sinai Ele falou Não Shemitah De Shemitah Nós aprendemos Para todas as mitzvahs Para que a pessoa Cumpra todas as mitzvahs Da Torá Ele precisa acreditar em Hashem Primeira coisa Não existe uma mitzvah da Torá Acreditar em Hashem Porque se a pessoa Não acredita Não tem como Que eu vou ordenar Ele fazer alguma coisa Se não acredita em Hashem Como que vai fazer as mitzvahs Como eu posso dar Para uma pessoa A mitzvah Acreditar em Hashem Então a fé em Hashem É a base De todas as mitzvahs Tem isso Não tem mitzvahs A fé é a base Mas não é que A mesma coisa Em relação a Shemitah A fé Acreditar Que Hashem Ele que vai Ele que vai dar Para você o sustento Nesse momento E você está disposto A abrir mão De tudo isso aqui Isso é a base Da onde nós aprendemos Para todas as outras mitzvahs Que a pessoa vai Cegamente Ele vai fazer Tudo realmente Que Hashem Manda Apesar que isso aqui Ele não tem É totalmente lógico Como uma pessoa Vai fazer essas coisas Sem pensar No seu futuro O que vai ser Nesse momento Ele vai deixar Isso então Por isso de Hashem Nós aprendemos Para todas as outras Mitzvahs Naturales Então já que A pessoa Que vai Para a mitzvah De Hashem Ele vai com fé Completa Ele acredita Não dá para entender Então essa pergunta Que a Torá Fala logo em seguida Se vocês vão perguntar O que nós vamos comer No sétimo ano Aqui parece Que houve Uma certa falha Na fé Ele já está perguntando Nós falamos Até agora Seis anos Você vai Trabalhar Seis anos Você vai Podar Seis anos Você vai Semear No sétimo ano Você não vai fazer nada Então tá bom Ele vai com fé cega Vai fazer a vontade De Hashem Com uma fé Completa Sem dúvida De repente A Torá Fala para nós Vocês vão perguntar O que vocês vão comer No sétimo ano Então a Torá Fala Saiba Que Vocês cumprindo Essa mitzvah De Hashem Vou dar uma brachá E essa brachá Vai perdurar Por três anos Vocês vão plantar No sexto ano Vai dar frutas Para o sexto ano Para o sétimo ano E para o primeiro ano Da próxima Hashem Até dar tempo De vocês plantarem Novamente e colher Mas Isso é a resposta Da pergunta Mas a própria pergunta Tá fora de lugar Se nós estamos falando Que Hashem É um teste Da pessoa Até quando Ele vai a fé De Deus E realmente Ele não tem Nenhuma dúvida Como de repente Ele tem uma dúvida O que nós vamos comer Mas no hall De onde surgiu Essa dúvida Então ele explica Que na verdade Essa pergunta Deveria ser feita Logo no início No primeiro passo Está escrito Que vocês Não vão trabalhar O campo Vão descansar E logo Imediatamente Tem que ser feita Essa pergunta Vê que tomou Vocês vão perguntar O que nós vamos Comer Aí Etc Quer dizer Não devia esperar Essa pergunta Até depois Que a paraxá Conta todos Os detalhes De toda a paraxá Aí que de repente Nós fazemos Essa pergunta Vê que tomou Isso vocês vão perguntar Já falou A proibição De trabalhar a terra Já falou A proibição Já falou Que depois de sete Em vez de sete Tem mais um ano Que é jubileiro Tem tantos detalhes Somente depois Eu vou perguntar Vê que tomou Então a pergunta Está fora de lugar Mas lembra Eu falo Essa pergunta Não é na verdade Uma dúvida Que a pessoa tem Será que Que eu vou comer Essa pergunta É uma afirmação Eu entendo Eu entendo Que realmente Deus vai me sustentar Não tenho medo Eu vou descansar A terra Eu tenho Eu tenho Eu vou fazer Tudo o que a xé mandou Mas a minha Pergunta é Eu sei que Deus Vai me dar o sustento Eu quero saber De que forma Deus vai dar esse sustento É uma curiosidade Eu sei que Deus Vai dar jeitinho Não preciso Ter medo É uma pergunta E como Como que eu vou saber Tá bom Deus vai me realmente Vai fazer um milagre E vai dar Vai dar Para nascer o suficiente Mas eu quero saber Como isso vai funcionar Aí fala pra nós A Torá Que saiba Que a benção Vai ser Totalmente Sobrenatural Não vai ser algo Que vocês Têm lugar Na natureza Já que vocês Cumpriram essa Mitzvah De Shemitah A benção Vai ser Totalmente No sobrenatural E isso quer dizer Eu vou ordenar Minha benção E aí vai fazer O campo Para três anos Então aqui na verdade A pessoa chega No sentimento Nesse sétimo ano Uma fé Tão forte E restrita Em que acreditar Que a xé vai dar Para nascer Isso demonstra Então isso Ele merece Que toda Para nascer Não vai vir De uma forma Normal Vai vir De uma forma Totalmente Sobrenatural Ele planta Dez e vai colher Mil Em vez de colher Cem Colher mil Ou dez mil Ou cem mil Cada vez mais Porque realmente É totalmente Fora de proporção Já que isso aqui Ele entrega totalmente A parnaçá dele Na mão de Deus Então automaticamente Já não está Proporcional Ao trabalho E ao esforço dele Então essa é Essa é a lição Dessa mitzvah De shemitah E por isso Está escrito A parnaçá Inteira É chamado Berrar sinai Que no momento Que a pessoa Ele exerce Essa fé De uma forma Tão e tão especial Nessa mitzvah De shemitah Isso faz Que ele vai cumprir Todas as demais Mitzvah da Torah Porque todas elas Dependem de fé A pessoa só vai cumprir Uma mitzvah Quando ele acredita Em alguma coisa Quando ele acredita Em Deus E essa mitzvah De shemitah É o teste final Para saber Se realmente Até que ponto Ele acredita em Deus Por isso Toda a parnaçá É chamado Berrar Berrar sinai Porque realmente É mitzvah De shemitah É um exemplo Para todas as outras Mitzvahs Um exemplo de fé No momento Que a pessoa Ele Está disposto A Abrir mão Do trabalho Do sete mano Isso não é uma vantagem Apenas em relação Ao sete mano Isso demonstra Para ele Que mesmo Seis anos Anteriores Que ele sim Trabalhou Ele trabalhou Não porque ele Acha Que ele vai Que o fruto Do trabalho Dele vai ser A parnaçá dele Ele sabe Que Berchato Hashem Hita Hashim É a brachada Hashem Que vai enriquecer E a prova Disso É que quando Hashem fala Para de trabalho Ele para imediatamente Porque ele sabe Que não depende Do trabalho Se ele achasse Toda a parnaçá Vendo o trabalho dele Então ele ia ficar Titubiando Será que realmente Hashem Mandou parar Mas o momento Que ele Todo o trabalho Dele dos seis anos É que ele realmente Ele acredita Que vem de Hashem Está na mão de Hashem Então automaticamente Isso faz Isso faz Que o ano Sétimo Ano Sabático É mais fácil Para ele Porque realmente Ele entende Como tudo Isso aqui Está no nível Superior Existe 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 Aqui nós estamos Vendo aqui O descanso Do sétimo ano Igual o Shabbat Que é o descanso Do sétimo dia Mas aqui é um dia Por semana Aqui é um ano inteiro Existe Mais um Mais uma Mitzvah Que está ligada Com o sétimo ano O sétimo ano Qual é essa Mitzvah? Um escravo Está escrito Que um escravo Que Judeu Que se vende Como escravo Então está escrito Que ele vai trabalhar Seis anos O Bashiach No sétimo ano Ele vai sair Livre Ele vai sair Totalmente livre Gratuitamente Então ele vai trabalhar Se é um ano Escravo judeu Que ele é vendido Para trabalhar Como escravo Seis anos Ele vai trabalhar E no sétimo Ele vai ser Libertado Qual é A condição De um escravo Judeu Ser vendido? Tem duas maneiras Nós falamos Às vezes O escravo Também na nossa Paraxá Existem duas Possibilidades Para um escravo Se vender A primeira Possibilidade É quando ele Não tem um centavo Para sobreviver Não tem nada Ele é totalmente Miserável Aí ele pode Se vender Como escravo É chamado Morrer Ele vende a si próprio Existe uma segunda condição Da pessoa Da pessoa se vender Do Mohamed Do Mohamed No criminal O sétimo ano Mas o Zor Os escravos Conecta essas duas coisas Para entender Para entender isso aqui Vamos A pessoa Mas na turá Mas na turá Não está escrito Mas o Talmud fala Que por isso Tanto o Iar Ia até 29 dias E aí o Shavuot ia cair Dia 7 de Sivar Ou podia ser Que tanto o Nissan Tanto o Iar Ia até 30 dias Aí o Shavuot ia cair Dia 5 de Sivar Quer dizer Que quando isso acontecia Eles não falavam A época de matar Porque não caía No dia 6 de Sivar Quer dizer Normalmente Hoje em dia Sempre cai dia 6 de Sivar Mas mesmo hoje em dia Existe a possibilidade Existe a possibilidade Que Shavuot Não vai cair No dia 6 de Sivar Como? Uma pessoa Que ele viajou Da Austrália Para o Brasil No meio do caminho Ele passou o Pacífico O Pacífico A gente passa A linha do tempo É chamado Kavatari Do um lado da linha É terça-feira E do outro lado É segunda-feira Na Austrália É terça-feira E aqui ainda É segunda-feira Então a pessoa Dá um passo Ele está aqui Na terça-feira Meio-dia Ele dá um passo Ele vai parar Na segunda-feira Meio-dia E ele continua Contando Nos pirata O homem Na contagem dele Então sai daqui Que quando chega Um dia antes O Shavuot Está todo mundo Contando 49 Ele já contou 49 antes Então para ele Shavuot É o quinquagésimo Dia da contagem Do homem Não é uma data Ele vai fazer Shavuot Um dia antes Uma vez aconteceu Isso conosco Na Estivar Que tinha um rapaz Que veio da Austrália Ele veio passar Conosco E veio Previsão A Estivar Ele veio E ele fez Shavuot Um dia antes Ele teve que fazer Kedush Um dia antes Ele teve que fazer Foi assim Isso foi Para ele É o que Já passou 49 dias Na contagem do homem Ele tem que fazer Um dia antes E a mesma coisa Quem viaja daqui Para a Austrália Ao contrário Ele vai fazer Um dia depois Quer dizer Mesmo hoje em dia Pode ser Que o Shavuot Não vai cair No dia 6 Pode ser No dia 5 Pode ser No dia 7 Ele falou Que para alacar Não se deve fazer Não se deve fazer Essa viagem Melhor na volta No mundo Para não sempre colocar Mas existe Essa possibilidade Quer dizer Que Shavuot A princípio Tem que ser Dia 6 Mas Acontece Às vezes Que Shavuot Não é dia 6 Quer dizer Existe a possibilidade Que a data De Matar No Torá Não seja Shavuot O senhor está comprando Comemorando Shavuot Mas o ideal É quando As duas coisas Se coincidem Que aí realmente É muito Porque o assunto De Shavuot É Matar no Torá A pessoa chega No 50º dia Também Shavuot Mas ele não tem A ajuda lá de cima Porque não é a data De Matar no Torá Ele não pode falar As mamas A Matar no Torá tem A mesma coisa Faloreba Em relação A essa libertação Do escravo Não tem nada a ver O sétimo ano Da libertação Do escravo Com o sétimo ano De Shemitah Mas Quando coincide Que o sétimo ano Do escravo Coincide com o ano De Shemitah Aí nós temos Realmente Uma A saída Do escravo É muito mais Fácil E muito mais Elevada É muito mais Nobre Vamos explicar Um pouquinho Sobre isso Está escrito Que se depois Que passou O instrumento Na nossa Paraxá Passou sete anos E o escravo Falou Eu não quero Embora A raça Estadonia Eu gostei Do meu patrão Gostei Da minha esposa Que ele recebe Também uma esposa E pode dar Para ele Uma esposa Meus filhos Eu não quero Embora Então o que acontece Levam O escravo Para o tribunal E furam A orelha dele Com Uma Marceia Com furadora E por que Que furam A orelha dele Que falam Para ele o seguinte Ao ouvido Que no monte Senai Ouviu A ordem Divina Não roubarás E mesmo assim Ele roubou E por isso Ele teve que ser Vendido de escravo Por isso Não furar Esse ouvido Como ele roubou Não devia ter roubado Ele roubou Então por isso Ele vai furar Porque ele ouviu No monte Senai Não roubarás E ele foi lá E roubou Então Ou No momento Que Deus tirou O povo do Egito Ele falou Avadai Remer São meus escravos E não escravos Escravos Então ouvido O que ouviu Que Deus falou São meus escravos Não escravos E ele foi lá E escolheu Para si Um outro dono Ele se vendeu Como escravo Merece ser furado Isso se ele vai Querer ficar Mais sete anos Pergunto né Por que Que isso é furado Depois de sete anos No momento No momento Que ele roubou E foi vendido Como escravo Naquele mesmo dia Tinha que furar o vidro Você roubou Furou o teu vidro No momento Que você se vendeu Como escravo E você se vendeu Que você Tipo Furou o vidro Quem mandou Você tem que Adquirir Para si Não pode Aurelio Tem que furar Por que tem que furar Afinal de contas Tem que ser no momento Que ele fez o pecado Não sete anos depois Mas já me explica o seguinte No momento Que ele foi vendido De que está se tratando De alguém Que era miserável Não tinha nada Para sobreviver E por isso Ele se vendeu Como escravo Ou por isso Ele roubou Está errado Devia ter roubado Mas ele não tinha outro jeito Ou ele roubava Ele morria Ou ele se vendia Como escravo Ele morria Então ele não é tão culpado assim Pelo ato que ele fez Mas depois De sete anos Que passou E ele decidiu Que mesmo assim Ele vai continuar Como escravo Ah, gostei da minha mulher Gostei dessa vida Quer dizer Ele não tem vergonha Do que ele fez Agora não está necessitado Já passou sete anos Como escravo Ganhou um dinheiro Para ser vendido Então ele sustentou Ele Não tem Não é mais miserável O fato Que ele quer continuar Sendo escravo É que ele não se envergonha De ter roubado Sete anos atrás E ele não tem E ele não tem Envergonha na cara Pelo fato de adquirir Para si um outro dono Que Deus falou Vocês são meus escravos E não escravos E outros E ele realmente escolheu Que ele vai Se submeter A mais tempo de trabalho Então aí merece Furar a orelha dele Porque realmente Ele não fez Ele não tem vergonha Na cara Daquilo que ele fez Então por isso Ele vai ser Ele vai ser penalizado No momento Que a pessoa decide Que ele vai se ir embora Então isso significa Que ele assume Que ele é escravo de Deus E não escravo do ser humano Ele assume Que ele não devia ter roubado Ele assume Que não Então por isso Isso significa A liberdade do ser humano Quer dizer Ele consegue chegar A um nível Que ele assume Que ele está acima De toda Essa escravidão E o Rebbe fala Isso aqui é comparado Com o dia do Shabbat A pessoa Durante seis dias da semana Ele trabalha Ele precisa ir para na sala Precisa abrir a lojinha Precisa vender A mercadoria dele Precisa fazer o trabalho dele Ah, o correto seria O Fábio falou Que você vai se dedicar Para a nossa Tem que estudar o dia inteiro 24 horas por dia Não devia fazer Então como que você vai Se dedicar para a nossa Porque isso também É uma amizade de Deus Da mesma forma Que nos sete anos No sétimo dia Você tem que descansar Está escrito Assim está escrito Nos dez mandamentos Seis dias você vai trabalhar Fazer todo o seu trabalho E no sétimo dia Vai ser Shabbat para Deus Não pode fazer nenhum trabalho Na verdade Fala para nós Nossos sábados do Talmud Que da mesma forma Que uma missão A pessoa descansar no Shabbat A mesma forma A missão A pessoa trabalhar nos seis dias Mas por que ele trabalha nos seis dias? Porque Deus ordenou Que o correto seria Acreditar em Deus E saber Abrahá vem de Hashem Não preciso trabalhar Eu não preciso me dedicar A assuntos mundanos O fato que ele se dedicou A assuntos mundanos Isso demonstra Porque ele está cumprindo A vontade de Deus Mas ele sabe Que Abrahá vem de Hashem Como a gente sabe Que Abrahá vem de Hashem Como a gente sabe Que essa é a intenção dele Porque quando chega o Shabbat O Shabbat Está totalmente livre O pensamento dele Já não está mais nos negócios Fechou Sexta-feira a lojinha Acabou Agora ele só pensa em Deus Só pensa em Mitzvot Comendo o Shabbat Ouvir a história Participar das rezas Isso que O Shabbat Ele se desligou Isso demonstra Que os seis dias da semana Que ele trabalhou Foi para cumprir A Mitzvot de Hashem Mas uma pessoa Que chega no Shabbat E no meio da reza Já está pensando O que ele vai fazer Essa semana Como ele vai comprar Como ele vai vender Como ele vai Aí naquele momento Ele demonstrou Que todo o trabalho Que ele fez Nos seis dias da semana Foram de uma forma Totalmente negativa Quer dizer Que ele era escravo Ele é escravo Do material dele Do tapar na sala dele Não é escravo de Deus Depende Quando a pessoa Decide no Shabbat Que ele realmente Vai ser Vai fazer a vontade De Hashem Vai se desligar Totalmente Aí demonstra Que ele é Escravo de Deus E não Do trabalho dele E todo o trabalho dele É apenas um meio De fazer a vontade De Hashem A mesma coisa Funciona com esse escravo Se depois Quando chega O sétimo ano Ele decide Que realmente Eu sou escravo de Deus E não De seres humanos Isso demonstra Que todo o trabalho dele Durante os seis dias Foi algo que Ele não tinha outro jeito Foi uma coação E realmente Não precisa ser penalizado Disso Porque quando chegou O momento Quando entrou O momento Do sétimo ano Ele se libertou totalmente Mas A pessoa Depois de sete anos Falou Não Essa vida está boa Isso demonstra Que todo o trabalho dele Lá atrás também Foi negativo Então por isso Precisa ser Furado a orelha dele Então no momento Que o escravo Ele vai se libertar Naquele momento Ele decide Que ele vai se livrar Ele tem um upgrade Ele tem uma elevação Ele demonstra Que a decisão Firme dele Que ele vai ser Escravo de Deus E não escravo Do ser humano E a mesma coisa Acontece Então a libertação Do escravo A mesma coisa Acontece No ano De Shemitah Quando a pessoa Decide Que vai fechar O campo dele Não vai trabalhar O campo dele Não vai se dedicar A assuntos mundanos Naquele momento Ele assume Que todo o trabalho Dos seis anos anteriores Foram positivos Ele assume Que realmente Ele é Um escravo De Hashem Ele não é Um escravo Da sua parnaçal Um escravo Do seu materialismo Ele já está Numa outra Por que ele assume Isso aqui? Porque na verdade Ele entendeu Shabat Hashem O teste de Shemitah O teste para mostrar Então normalmente Um escravo Quando chega No sétimo ano Com esforço próprio Ele pode chegar A essa decisão Mas se coincide Que o sétimo ano Do trabalho dele É justamente O ano de Shemitah Então realmente Ele tem uma ajuda Porque o povo Inteiro de Israel Eles tomaram Essa decisão No ano de Shemitah Shabat Hashem Que eles estão Dedicados para Hashem Assuntos divinos Então ele entra Junto com todo mundo É muito mais fácil Ele tomar Essa decisão Que ele vai se libertar Então por isso O Zohar Conecta as duas coisas Apesar que são Duas épocas diferentes Não tem uma coisa Com a outra Mas quando eles Coincidem Na mesma época Ele chega A um nível muito elevado Igual Shabuot Shabuot Não obrigatoriamente Vai cair Seis de Sivan Mas se caem Seis de Sivan Aí que é o ideal Aí que é o melhor Aí a pessoa consegue chegar A esse nível superior Então isso significa Para nós A mitzvah de Shemitah Se libertar Da escravidão Para os assuntos mundanos Se libertar Da escravidão Do materialismo Sair Elevar-se espiritualmente Para um nível Que está acima da natureza E reforçar A fé em Hashem O maior teste Que tem Com relação A fé em Hashem E por isso A mitzvah de Shemitah Foi dada Na paraxá inteira Que é chamada Behar Sinai No monte Sinai Porque a Behar Sinai É a fonte De todas as outras mitzvot Todas as outras mitzvot Elas foram dadas Behar Sinai O que tem a ver Justamente no monte Sinai Que a Torá precisa nos dizer No monte Sinai Que na verdade Esse trabalho de Shemitah Que é algo muito profundo Na fé judaica Que ele demonstra Que o materialismo dele Também é divino A nossa matéria É uma brachá de Hashem Só por isso que eu trabalho Quer dizer Não somente A Shemitah Mas Que o nosso Quando você coloca Asfilim Por exemplo Você pega Você se leva Para Deus Pega uma mitzvah E você leva Para Deus Coloca a medusá Pega uma mitzvah E leva-se para Deus Mas é algo divino Quando você reza Você se leva Você estuda a Torá Mas quando você cumpre A mitzvah De Shemitah Não é que você está Se levando para Deus Somente O teu material Também Deixa de ser Algo Baixo E passa a ser Algo divino É algo muito elevado E isso É simbolizado Com a palavra Ódio De todos os povos Contra o povo de Israel Foi o ano novo Do antissemitismo Todo mundo Aí começou Antissemitismo Na nossa história Quando o povo de Israel Recebeu a Torá Porque o povo Passou a ser o povo escolhido Então isso gerou Toda essa cadeia Até hoje em dia Nós estamos vendo Isso é uma É uma consequência Sinai Do Har Sinai Por quê? A explicação é muito simples Que naquele momento Que eles receberam a Torá Deus falou Vocês vão ser O povo escolhido O povo escolhido Então os outros Ficaram com inveja Então realmente caiu Mas existe algo Mais profundo Existe algo Mais profundo O ódio Que tem dos outros povos Contra o povo do judeu Mais Uma palavra mais simples A inveja que eles têm Porque eles acham Que eles estão Eles estão Na verdade Entrando Num Num limite Que não é deles Eles estão Entrando Num lugar Que não lhes pertence Porque eles falam o seguinte Todos os povos Têm sua religião Todos os povos Têm sua crença Mas a sua crença É uma coisa Eles estão ligados A assuntos espirituais Mas quando se trata Em assuntos materiais Não tem nada a ver com Deus Deus está lá E eu estou aqui Eu tenho minha vida material E de vez em quando Eu vou Visitar As casas de reza Etc Não quero dizer nomes aqui Vou visitar Cerimônias Etc E com isso É minha religião Minha religião É uma coisa E minha vida É uma outra coisa É meu mundo material Então eles falam o seguinte Os céus Pertencem a Deus E a terra Ele deu para o ser humano No momento Que um eudi Ele pega o mundo Material dele E fala Que ele é divino Ele está roubando Dos outros povos O materialismo Como se quer trazer O materialismo Que a vida deles É transformando Para a santidade Isso é um roubo Eles estimam a terra Vocês são roubos Principalmente Que os povos Falam Seis ladrões Que roubaram A terra de Israel Por que eles acham ladrões Porque a terra de Israel É uma terra física Onde tem lá Divindade Santidade E isso eles são Totalmente contra Como pode ser Como pode ser Que você vai trazer Divindade Em alguma coisa Que é material Matéria O que é material É nosso É Deus É dos outros povos Vocês podem ficar Com a divindade Jacob e Isav Eles dividiram Jacob ficou Com o Lamabá O mundo vindou E Isav Com o mundo Com esse mundo No momento Que a gente pega Um assunto mundanos E transformamos Para a santidade Isso traz um ódio Para eles Que eles não conseguem Aguentar Tanta inveja Como pode ser Que também Assuntos Que o povo de Israel Goi e Echad Baares Que mesmo em assuntos mundanos Eles trazem Echad A presença de Deus E isso é o assunto De Shemitah Na Mitzvah de Shemitah Nós encontramos Que na verdade É a Mitzvah Mais forte Que existe esse assunto Que o mundo material É divino Que eles estão Isso demonstra Que os seis anos De trabalho Que eles fizeram Até agora É também Que parece assunto Mundano Também é divino E por isso Foi dado no Monte Sinai Que é o Monte Sinai Que quer dizer A inveja Que eles têm Do povo de Israel Porque eles realmente Eles se dedicam Até mesmo A assuntos materiais Para o trabalho divino E é essa lição Que nós aprendemos Na nossa paraxá Behar Sinai Não somente Behar Sinai Nos ensina Que não somente Nossas mitzvot Não somente O estudo da Torah Não somente Nossas orações São atos divinos Mas também A nossa matéria Nosso cotidiano É divino E isso é Um teste de fé Que nós temos E isso é feito Principalmente Na mitzvah de Shemitah Na data de Shemitah Quando realmente A pessoa abre mão De todo o trabalho dele Vamos fechar o terreno Isso aqui É algo muito forte Que isso faz Que a pessoa É um teste muito grande Até onde vai A fé E por isso A paraxá inteira Se chama Behar Sinai E fala para nós Das leis de Shemitah Na verdade Da mesma forma Que está escrito Que seis dias A pessoa vai trabalhar E no sétimo Ele vai descansar É o Shabbat Também nós temos Seis anos Vamos trabalhar Sétimo Vamos descansar Existe de uma forma geral O mundo Que é escrito no Talmud Que o mundo vai durar Seis milênios E no sétimo milênio É o momento Da Olamababa Começar um outro mundo Que o mundo inteiro Seis milênios Não é preparação Para o sétimo milênio Mas aí vai estar revelado Para todo mundo Não vai ter E trará Nesse sétimo milênio E da mesma forma Que no Shabbat Nós não podemos Começar o Shabbat De último momento Temos que dar Algum tempinho antes Para acender as velas Para se preparar O Shabbat tem que ser Leosif Me fala Lá Kodesh A mesma coisa Em relação a Shemitah A mesma que é o sétimo ano Que é proibido Trabalhar a terra Mas alguns meses Antes já era proibido Era o terreno Já tinha que ter preparação A mesma coisa Para o sétimo milênio A partir do meio-dia Da sexta-feira Que isso já foi No ano Cinco mil e setecentos e cinquenta Um dia que vai ser Um dia que vai ser Todo esse Shabbat Descanso Para a eternidade Que possamos ter Esse Shabbat Lashem Esse Shabbat Lashem Imediatamente E aí Tchau.